Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal VIVENDO GAME E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Monster Hunter Fridonite aqui no G-Rank Galera e hoje finalmente vamos estar encarando aí o Ash Lauchalung G-Rank Bom, pode estar ouvindo barulhinho de chuva aí porque aqui começou a chover Porque aqui em Manaus, cara, nessa época do ano é chuva pra cacete, cara Então não tem o que eu fazer, cara, ou eu gravo ou eu não gravo, beleza galera? Lembrando, pra liberar ele você tem que estar completando aqui todas as apps de 7 estrelas e de 8 estrelas Completando você vai estar liberando o Ash Lauchalung No vídeo que eu perdi a gravação, galera, eu fui de Blade Master, fui com a katana da Pink Hatchian, tá galera? E com a armadura do Hattalus, eu consegui acabar com ele, tá galera? Mas como hoje eu não estou com paciência pra estar gravando de Blade Master Porque eu acho muito chato encarar essa vez de Blade Master Então vou estar indicando aí mesmo aqui Estou com a... O String que é a Havibogan aí do Konga Lala, tá? 442 de ataque aí com o Long Barrel embutido Estou com ela porque ela tem suporte para Peace Level 3 e também para Flaming aí Então vai ajudar bastante Estou com a minha armadura do Terra Sem Natal, tá? Vou estar jogando de Heroics, né? Como é de Praste E vou estar usando aí Reload mais 2 Reclasambandão mais 2 E Peace Up aí Que é a skill aí que eu vou estar usando Estou aqui, tá? É... Husky Berry Pintuno pra fazer munição de Peace Level 2, tá? E Fire Herb com Husky Berry pra fazer mais munição de Flaming Estou aqui, né? Com bastante fogo de artifício É fogo de artifício, Tubinho É fogo de artifício, tá, Tubinho? Beleza? Aí, ó Munição de Peace, Normal, Umfacaste Tem os Lascador Supremo aí Tranquilo Só armortar e importar aí Porque não tem pra que eu me preocupar com defesa aqui, beleza? Já que... Vou estar à distância de boa e tal E é tranquilo lá o chão aí, beleza? Como já vimos 3.250 mil vezes aqui Essa apresentação Vou o quê? Cortar Estou nem aí Ficar com raiva aí no comentário Beleza? Vamos botar aqui a LGzona aqui Ativar o Bruto Vamos ativar aqui o Bruto Beleza? Pegar a pequenininha Vai Beleza Vamos ativar o Bruto aqui De boas, de boas Vamos lá Isso, se joga lá pra fora Beleza? Seiscentos e cinquenta e sete De ataque aí De ataque aí Pra nós sermos felizes Tranquilo? Pegar essa bichona aqui Primeiro Vamos já dar de pegar Antes? Dá não Então vou Pegar, botar lá no pontinho Beleza, galera? Como sempre Só colocar mais ou menos aqui Onde tá essa pedra aqui Como eu sempre falo Beleza? Tranquilo Beleza, galera Aqui de volta Fui lá Peguei a Anti-Dragon Bomb Tá, galera Aqui, ó Não esqueça, tá O item principal Tá, galera Ainda mais pra usar Nessa área aqui Vou começar com o Tiro Flame Bom, galera No vídeo que eu vi De Blade Master Tá, galera Eu vim de Herói Que está com a Katana Da Pink Hatch E a estratégia que eu fiz Tá Eu explodi as bombas Aqui com a SM Tá, galera Eu colocava as bombas E explodia com a SM Logo nessa primeira área aqui Eu usava minhas bombas tudinho Nessa primeira área, tá E ficava focando só Na cabeça, tá Porque eu logo Se você vinha de Herói Que está O local mais seguro Tá, de Blade Master É a cabeça, tá Só fica carregando Charge na cabeça Ou batendo com a Dual Ou batendo com a Long Sword, tá Porque Ele pode cair em cima de você, tá E explodir logo a cara dele aqui Lembrando, dá De quebrar o chifre dele Duas vezes, tá, galera De Blade Master Você só vai poder quebrar o chifre Duas vezes, né E quebrar as costas Com as balistas E com as Anti-Dragon Bomb Mas no meu caso aqui Eu posso estar quebrando ele Todinho, tá Porque você Com o tempo Você batendo nele Ele vai cair, tá E se você ficar debaixo dele É claro que você vai levar E sem falar que nas áreas ali Onde o povo fica jogando a pedra Pode Estar pegando em você Tranquilo, cara Então só fique na cabeça aqui Ah, mas eu não vou vir de Herói Vem então E fica só na barriga dele, tá Fica na barriga dele E se você quiser mandar ele pra vala Ó, já quebrei É... Foque na barriga E faça É bastante Por fio, tá Traga por fio E traga por fio pra combinar Que dá de quebrar ele sim Sem usar Heróis Tá, galera De Blade Master Mas vem com uma arma Com bastante dano elemental de dragão Ou com uma arma Que tenha bastante dano bruto Como a... As armas do Cooper Blangonga Tranquilo Pode vir com a Jogal Nath aí, tá Aquela Remezona lá Que eu já ensino logo Que dá Tem como você pegar logo no início Também Tranquilo Beleza Vamos aqui Um pouquinho pra frente aqui Eu devia focar só a cabeça, tá Mas eu quero quebrar as partes dele aqui Nessa área, cara Então Que pra... Se você tiver solo que nem eu Só foca em quebrar as partes Aqui na primeira área Tipo, eu tô focando em quebrar essa patinha aqui, ó Quero quebrar pelo menos A cabeça E essa patinha aqui No início dessa área aqui Tá Nessa parte aqui, então Me aproximar mais pra cá Que é onde ele faz a curva Mais ou menos aqui Poxa, a câmera ficou daquele jeito agora, hein Me afastar o máximo aqui Beleza Pegar aqui a cabeça A cabecinha Lembrando, tá O dano de fogo dele é na cabeça, tá Se você quer dar dano de fogo nele É na cabeça, tá Diferente do... Diferente do... Chegou a mensagem Oh, maravilha Mensagem aqui, cara É Foca a cabeça, tá Que é onde ele mais sente o dano elemental Por isso que eu fiquei focando Só na cabeça, tá No Lao Xanlong é mais tranquilo, né Quebrar ele de heroics Porque a cabeça dele tem bastante dano elemental Lembrando que o principal ponto fraco dele é na costa E o outro é a barriga, tá Se você vier só de ataque bruto Então Foca a barriga Tranquilo Dá mais uns tirinhos aqui em cima Só pra terminar de quebrar esse braço aqui Quebrei Agora focar a costa Quebrei ali, ó Você viu? Focar um pouquinho a costa aqui Tranquilo Beleza Tirar dano, tá Agora vamos subir aqui Porque ele vai subir ali Como sempre E ele pode me pegar Já botar aqui na mão, ó Anti-Dragon Bomb Agora é meio arriscado Que eu vou fazer aqui, né Já que eu tô De heroics Já levantou? Levantou Ele agora sentiu dor Foi dar pedrada Acho que ele sentiu a dor, né Beleza Deixa ele bater ali Eu sempre abaixo Porque isso aí é muito Bugado Às vezes pode tá Pegando em você Tranquilo Aqui sim eu vou soltar Os pistos level 2 aqui, né Pra ser feliz Soltar os pistos level 2 aqui Baixou Vamos aqui pro meio da ponte agora, né E sentar os pistos level 2 aqui Tranquilo Beleza Botar aqui Já tomar aqui O Poecide Beleza 673 de ataque Agora é a hora da verdade Eu não vou nem carvar, cara Que é pra mim poder colocar as Anti-Dragon Bomb E me posicionar pra mim cair na área certa Vai, bota, bota Vai, filho, vai Cara, vai dar merda Eu vou cair pro lado errado Bota aqui Bota, 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 bota Ah, ainda bem que eu caí pro lado certo Droga, não botei a outra, ó Não coloquei a outra Só vou poder colocar na outra área Agora eu vou quebrar meu plano aqui das Das balistas, cara Meu plano das balistas aqui vai pro saco Porque eu vou ter que usar Essa Anti-Dragon Bomb lá na última área agora Também, cara E eu não vou guardar dano, cara Eu vou perder dano Mas deixa pra lá Vamos continuar a Massacre aqui Tem como colocar ali na área 3 também, né Vou tentar colocar ali na área 3 A Anti-Dragon Bomb Também Não, vou tentar na 4 que é mais seguro Aqui na 3 eu posso levar pedrada, cara Na 3 Até pior ainda pra mim Então só Massacre aqui Eu demorei muito, cara Porque eu tentei andar pra lá Pra mim não Cai do lugar certo, cara Deu essa bronca aí pra mim, cara Aí é tenso Tranquilo, vamos lá Beleza Acabou-se Vamos pra próxima área ali E já volto Beleza, galera Aqui de volta Nessa área eu vou usar minhas Betty Bomb Todinho Beleza Vou usar aqui as Betty Bomb Todinho Botar aqui Aqui pra o Flame Não normal, quer dizer Pra lascar as Betty Bomb E as Betty Bomb Eu vou lascar na barriga dele Tá, agora vai ser na barriga Meu ponto Meu ponto alvo aqui É a barriga Combinar aqui, né É a barriguinha dele Beleza Deixa ele botar mais pra frente ali Mais pra frente É bem na barriga, cara Pronto Ó, já sentiu, cara Já sentiu Vamos botar aqui Vamos lá, cara Enquanto ele anda aí, né Pra fazer a barriga Eu tenho um tempo suficiente Pra Tá fabricando mais Isso aqui é a hora de eu Meter fogo de artifício Vai lá, filho Tô usando o normal Que é minha munição mais fraca, né Então Bom, tô usando Pra escudo de bomba É bom Se tiver espaço Se você vier online, né E tiver espaço Você pega e usa Aquele tiro normal lá Da Da Degrama Vamos lá Combinar aqui tranquilamente Que é o tempo que Oxe Peraí Tô dizendo Tô errando Tô Daltúnico Eu deixei passar Tempo demais ali, né Parece que ficou mais rápido Doido Isso Olha só, cara Maravilha Controle bom Da bexiga, cara Agora eu vou guardar As outras aqui Pra A próxima área ali Opa Ele vai me pegar Beleza Tranquilo Vamos lá Quebrar ele aqui em cima Tem como pular ali Só que eu não vou Vou pular só lá Na área 4 Infelizmente Eu vou ter que usar Meu facaste Ali Porque meu facaste Eu ia usar Na outra área ali Porque aqui É meio complicado Eu tá usando Eu posso pular ali E colocar Mas como vocês veem Ali A galera Tá jogando pedra Cara Então É pior Subir ali Cara E eu tenho que usar Essa anti-dragon bomb Senão Eu não vou mandar Ele pra vala E eu quero mandar Ele pra vala Embora Venha mais fácil O revenue Você deixando ele escapar Deixando ele escapar Você ganha mais fácil Só que Eu quero mandar ele Pra vala Tá galera E nessa série Eu não mandei nenhum Lauchão pra vala Eu sempre deixei eles fugirem Pra mim conseguir O item raro Tranquilo Vamos subir aqui agora E esse que é ruim De subir nele aqui Porque ele vai ficar Batendo aí Cara Então Pode dar ruim pra mim Tranquilo Terminar de gastar Aqui O space level 2 Já era a costa Tranquilo Eita Nossa Tá sentindo Né Lauchão Acertar aqui Pra tentar pegar A patinha ali Meter bronca Beleza Na próxima área Eu só vou Meter bomba Tentar colocar Antidragon Bomb De novo Tá galera Então Vou cortar Não precisa mostrar Beleza galera Pra diminuir O nosso vídeo Aí Então já volto Beleza galera Aqui de volta Consegui usar Antidragon Bomb Cara De sair vivo Tranquilo Pausa pra música Épica Aí já já Eu explico Aí Bom galera A questão ali Eu fiquei bem no cantinho Da área Da saída Tá Esperei a cauda Dele passar Porque o negócio É passar pela cauda Fiquei bem no cantinho Tá E fiquei dando Super pulo Tá Guardei a estamina Todinha Pra Só ficar dando Super pulo No final Ali Aí eu consegui Passar Sem morrer Tá Mesmo Tando De heróis Tá Mentira Eu enchi minha vida Tá Eu enchi minha vida E Deixei ele me pegar Eu guardei aquelas bombas Lá pra me ativar O heróis De novo Enchi minha vida No máximo Peguei lá As coisas E lá E Enchi minha vida No máximo E passei A cauda pegou em mim Mas Mesmo assim Só serviu Pra ativar Meu heróis Beleza Usar 30 balas Agora aqui nele Descarregar Esse meu Spent aqui nele Beleza Pegar de frente Que é pra Tirar o mar Eu tô usando aqui Logo Mais balas Aqui logo Porque Eu vou pegar Mais 30 balas De level 1 Lá no acampamento Então eu vou Tá usando logo aqui Olha aqui As últimas Tranquilo Vamos subir lá E usar aqui As balistas Usar as balistas Aqui Beleza Vá Usar as balistas Aqui Tranquilo Tranquilo Claro que ele vai gritar Levantaste Deixa ele vim 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 Vem 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 Mais ou menos Essa distância aí ó, dá ali, voltar pra balista, na verdade vou usar o facasta aqui, beleza, vamos pegar mais balista aqui, droga ele, nossa cara, vocês viram, ainda bem que ali ele não dá dano, ficar aqui no canto, caso ele pule, beleza, vamos usar as balistas aqui, ah, vai se lascar lá o chão, vai, vai levantar, beleza, vamos sair da área, sai da área, espera ele dar o golpe né, sai da área, beleza, esperou, deu golpe, volta e já fica no super pulo, vai, tranquilo, ele dá dois golpes né, e desce, é arriscado cara, essa parte aqui, se você quiser já desce e mete a bala tá, mas eu vou usar a baixa porque eu tenho mais sucesso, eu tenho mais dano, eu só tenho, as armas que eu tenho agora, as balas, é só arma e bala fraca né, eu só tenho um piece level 1, flame, ah vai se lascar, vai bicho, duas vezes, beleza, tranquilex, tranquilex, vamos descer logo aqui e ficar no cantinho seguro da paz, ficar aqui no cantinho seguro da paz, usar aqui agora sem dó nem piedade, eu deveria ter começado com o slam né, mas já tomei pôr fio com isso aqui então, tranquilo, tem que ficar atento nesses drifts dele né, trocar aqui pro flame, vamos lá, pôr fio é pra essa ultima área cara, essa área aqui que eu trouxe pôr fio, é, caso você venha de heroics tá, só ataque ele quando ele fizer isso aí ó, tá, quando ele se levantar, beleza, eu vim de heroics de GS, só ataque quando ele tiver em pé aí tá galera, dê um charge de cair fora, beleza, com maior cautela do mundo, poxa não pegou, ah tá, vamos lá, vai levantar, só pegar o ponto fraco cara, última munição, nó, eu peguei a munição de level 1 que tinha lá no baú tá, não esqueça de pegar, caso você venha de gunner, que agora é a minha única alternativa, vai enche 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 enche, beleza, meu alvo aqui é as costas, ir mais pra cá um pouco, beleza, tomar aqui mais, mais pôr fio, quase 1700 de dano cara, então dá de arregaçar legal, guardei pôr fio por causa dessa área por isso tá galera, porque como eu tô com menos dano, que é da penoso, eu tô com menos dano, é que eu tô usando só munição fraca, então é mais vantagem, eu tá usando pôr fio, beleza, o mais fraco do mais fraco tá comigo aqui, então pôr fio ajuda a intensificar o ataque, tome, 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 agora pode dar ruim, que ele tá vindo de frente sempre atento tá galera, que você vê que é meio aleatório o movimento dele aqui nessa área você vê que ele já veio de frente tá, então ele pode abaixar ali e me pegar já já vou voltar pro meu cantinho ali vamos lá contra o momento de quest, um minuto, tá pra ir pra vala opa agora é perigoso agora é perigoso esse que é o chato dele aqui nesse mapa cara, essa aleatoriedade dele aí ficar bastante longe daquela cauda cuidado com esse rabo doido cuidado com esse rabo, você vê aí que o bicho é esse aqui é o chato dessa parte aqui no G-rank de encarar ele só tem um tiro de normal é beleza por isso que eu fiquei daquele lado tá galera não deu de quebrar ele fiquei o rolê demais explicando mas tá de boa cara não morreu cara é que muda o HP dele tá galera, o HP dele é um HP inconstante tá galera às vezes você pode acabar com ele e às vezes não tá galera, porque cara, às vezes aí tem mais HP, às vezes tem menos HP aqui tá tipo no meu treinamento eu fui de Blade Master e consegui quer dizer né, no vídeo que eu perdi a gravação e agora né, eu vi de Gunner que é melhor ainda e não consegui consegui mesmo com essa estratégia toda e eu usei bala pra caramba, olha aí ó usei de melhor usei as bombas aqui ó tranquilo talvez se eu tivesse vindo com mais que o Bomber também ia ajudar tá se eu tivesse vindo com mais que o Bomber ia ajudar bastante também tá galera mas eu não vi não, quis apelar pro crítico mesmo tá quis apelar pro tiro crítico tranquilo aí mas a vila tá salva portanto completamos a quest completamos completamos a quest ainda de bônus temos chance de conseguir um Heveline né que como ele escapou que é o que eu quero mais quero cara eu preciso de Heveline adoidada cara eu preciso de muito Heveline desse doido não é brincadeira ainda bem que ele escapou cara ainda bem que ele escapou ainda bem que ele escapou pode vir com o Endate West também aqui tá ver o G mas pode vir um S tá ainda bem que ele escapou doido ainda bem que eu deixei ele fugir cara hehehe meu terceiro Heveline tá o primeiro eu peguei na quest lá eu mandei ele pra vala colocar bem na cabeça dele veio o Heveline e aqui não então galera esse aqui foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação não é inscrito no canal se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber os nossos vídeos um abraço até a próxima e valeu